O povo brasileiro tomou conhecimento durante o dia de hoje de que o STF tomou a decisão de afastar o deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Por um lado, muitos de nós ficaram exultantes e comemoraram o afastamento dessa figura que é réu em vários processos de corrupção e que claramente admitiu que contas na sumiça, dinheiro de propina das empresas que faziam contratos com a Petrobras. Mas, por outro lado, essa medida revelou o quanto os nossos poderes são hipócritas. Por que o STF não tomou essa decisão em dezembro do ano passado, quando a Procuradoria-Geral da República não só pediu o afastamento, como classificou como réu e pediu a prisão desse senhor pelos crimes que ele cometeu, como outros colegas dele já estão presos em Curitiba? E a ausência da decisão do STF em dezembro do ano passado, levou a que esse senhor, por vingança e por interesses políticos, organizasse a sua turma na Câmara dos Deputados e fosse o comandante de um processo espúrio que pode levar ao afastamento da Presidência da República sem que ela tenha cometido nenhum crime. E, portanto, estamos prestes a assistir um golpe. Por quê? Se é verdade que há o rito do impeachment previsto na Constituição, mas essa Constituição prevê que a Presidência da República só pode se afastar se tiver cometido um crime. E esse crime não só não foi provado, como, por absurdo que está sendo, o relator do processo no Senado, o ex-governador Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, cometeu as mesmas medidas administrativas chamadas de pedaladas, que é a principal acusação da Presidenta Dilma. Então, eu espero que a população brasileira reflita sobre essas medidas atrasadas do STF, que a população nos ajude a barrar esse golpe, e que o STF assuma as suas responsabilidades perante a Constituição, de ser um zelador da lei. E, portanto, o STF tem que se posicionar sobre o mérito do processo de impeachment que está em curso no Congresso Nacional. E o STF tem que ser mais célebre em suas medidas quando provocado pela Procuradoria-Geral da República ou por outros processos que os partidos políticos têm solicitado. está na hora dos ministros do STF não se comportarem como bancadas de interesses políticos ou de grupos econômicos, mas se comportarem como zeladores da lei, ainda que não sejam representantes do povo. Nós estamos vivendo um período muito confuso, de muitas mudanças a cada dia e espero que o povo brasileiro participe dessa vida política indo às ruas. Porque o povo não tem como controlar o parlamento, já que a eleição dos parlamentares foi financiada por grandes empresas, que gerou essa situação patética que todos nós assistimos no dia 17 de abril. O povo brasileiro não tem influência no Poder Judiciário. O povo brasileiro não tem influência na mídia. Não tem influência na Globo, que dirige todo esse processo. Então, ao povo brasileiro, só resta um espaço de debate político. É ir para as ruas, para os sindicatos, para as igrejas, e participar, debater, para ter uma posição frente aos fatos políticos que nós estamos assistindo. E, finalmente, espero que o STF crie vergonha e julgue imediatamente todo o processo do Eduardo Cunha, e não apenas o afaste da presidência da Câmara. E julgue outros políticos que foram arrolados, como o ex-governador Aécio Neves, e, como a imprensa notícia, mais de 100 parlamentares que se beneficiaram das propinas das empresas nesse processo conhecido como Lava Jato. Vamos à luta, companheiros, e não desanimemos.